Paradinho, paradinho, paradinho! Opa! Ficou lindo! Muda a pose! Ai, maravilhoso! Sabe do que que eu tava batendo foto? A maior novidade! Ele mesmo! Infinix Hot 11S! Momento satisfatório! Eu tô muito ansioso pra saber o que contém aqui dentro da caixa. Tô sabendo que já vem com alguns acessórios como capinha! E eu amo o celular que vem com capinha, rapaziada! Olha só! Vocês vão ver primeiro do que eu! Infinix! Infinixamente melhor! Infinixamente! No estilo infinitamente! Galera, olha só o design da traseira do celular! Coisa linda! Olha só o desenho dessa câmera! Tô muito ansioso pra fazer os testes junto com vocês! Vamos testar desempenho nos jogos, câmera, gravação na rua, câmera frontal e câmera traseira. O que vem dentro da caixa? A princípio, você vê um carregador. O carregador tem 18 watts de potência, carregando o seu celular extremamente rápido. Possui também o cabo e um fone de ouvido! E é claro que o celular tem a entrada P2, que faz falta em alguns aparelhos. Infinix! Ai! Hot 11S! 50 megapixels de câmera! Olha só o desenho dos fones de ouvido! Encaixe perfeito na sua orelha! Vem com um extrator de chip e uma película e uma capinha pra gente deixar o nosso celular totalmente protegido! Ele contém um processador Gamer Helio G88 com 90 Hz 6,78 polegadas de dimensão de tela 50 megapixels com abertura f1.6 Ou seja, mesmo no escuro as fotos são lindas! Câmera tripla e o carregador 18 watts Super Charge USB-C que carrega extremamente rápido. E também tem o sistema de pagar por aproximação com o NFC. O celular tem impressão digital desbloqueio facial e senha. A impressão digital é feita através desse botão aqui de desbloqueio. Essa gameplay que tá acontecendo eu gravei com esse celular e durante os tiros e as balas vou mostrar pra vocês o que o celular possui. Olha só, aqui aonde a gente tira o chip tem a opção de você colocar mais memória. Olha só o tamanho disso aqui. Você pode colocar dois chips de celular e um chip de memória pra aumentar a capacidade de armazenamento. Ele vem com Android 11 e uma função que eu fiquei apaixonado é o flash da câmera frontal. Muito bacana, não é mesmo? E esse incrível aparelho possui 9 GB de memória RAM com 5 mil miliamperes de bateria. Ou seja, dá pra você jogar demais. E o melhor, no Free Fire e em qualquer jogo de tiro você pode utilizar esse botão aqui como auxílio de mira. Coisa boa, papai! E essa belezura aqui tem uma opção de ver as mensagens que foram apagadas do WhatsApp. Eu não gosto de ver quando a mensagem já foi apagada, então obrigado. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham precisam de um celular pra iniciar a sua carreira como youtuber, gamer, tiktoker ou qualquer coisa na área digital. Então vamos testar ele fora de casa nas gravações de câmera frontal e câmera traseira juntamente com o áudio. Lembrando que aqui eu tô no estúdio então o áudio vai ser um pouco melhor. Vamos fazer o teste aqui dentro e lá fora. Vem comigo! Pra você fazer uma captura de tela é muito simples. Só passar os três dedos. Rapaziada, esse daqui é o resultado da câmera traseira. Eu tô aqui agora com meu rosto direcionado pro sol. Vou dar um giro pra vocês verem a qualidade de imagem. Eu não tô conseguindo ver o resultado agora em tempo real porque é a câmera traseira mas tô gostando bastante assim do desenho, do design e do estilo claro ou bem, entendeu? Vou sair do sol agora pra vocês verem como o celular se comporta nos tipos de iluminação. Essa daqui é a câmera frontal do aparelho. Esse daqui é o áudio, eu tô gravando na rua, tem carros passando na minha volta, tem um pouco de vento também. Vou dar um giro aqui no sol da mesma maneira que eu fiz na câmera traseira. Essa é a frontal. Vou sair do sol agora pra ver como o celular se comporta na imagem. E o celular tá se saindo muito bem. Deixa aqui nos comentários a sua opinião o que você tá achando, se a imagem é boa, se o áudio é bom. E bora continuar os testes. Fiz alguns testes de câmera dando zoom a imagem não perde a qualidade. Essa é a câmera traseira. Essa daqui é a câmera frontal no estilo selfie. E também bati uma foto de um brinquedo bem colorido pra vocês ver a qualidade de imagem junto com a imagem selfie com flash da câmera frontal. Você que quer criar um canal no YouTube ou até mesmo iniciar a sua carreira no ramo digital bora agora testar a gravação do áudio do aparelho juntamente com a gravação de tela. Uma batalhazinha aqui. Eu tô na Liga 3. A temporada recomeçou ontem e eu já tô na Liga 3, tá ligado? Gravar assim com o próprio gravador de tela do celular e junto com o próprio gravador de áudio me lembra muito o início do canal onde eu gravava exatamente assim. Começar aqui com o nosso gigante. Eu tô agora num degrau de ouro. Isso significa que mesmo se eu perder a gente não vai descer posição não vamos descer degraus, né? Vamos falar o português claro. E eu quero presentear vocês com um celular exatamente igual esse. Um Infinix Hot 11S. Então deixa aqui nos comentários se você conhece alguém que não tem celular pra jogar ou até mesmo se essa pessoa for você. e eu tô com uma surpresa que eu vou falar pra vocês quando levar a primeira torre do rei. Não é quem explique papai? Ou eu falo agora? Ele ativou ele foi muito malandrinho ele conseguiu ativar a torre do rei dele puxando usando essa lendária aqui puxadora na quem explique entendeu, velho? Se liga Mineirinho chama atenção chama atenção Mineirinho boa 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 começamos perdendo e eu quero muito que vocês deixem nos comentários se a gravação de áudio do aparelho tá boa ou não tá o papi clash não desiste das partidas a partida só acaba quando termina eu espero não estar assoprando no microfone ai papai tu tá maluco é quer levar três coroas vamos mandar aqui o peixinho lutador e um chorinho agora porque cara três coroas pra cima do papi clash o nome do canal do clash é o que? canal clash war o canal elite em estratégia em guerra joga tua carta que puxa vai isso era isso que eu queria papai era isso que eu queria zapzinho aqui boa a gente levou a carta que puxa e o nosso gigante vai chegar lá e vai machucar é isso boa sorte bebê quem curte um bom clash não vai machucar minhas três moças machucou mas só um dano só um daninho quase que deu dois vamos lá rapaziada vamos entrar com força pra garantir duas coroas e levar a vitória pra casa no estilo claro ou bem zapzinho aqui chorinho o áudio tá bom ou não tá eu sei que o áudio do jogo fica bem baixo três coroas e a surpresa que eu tenho pra dizer pra vocês é que temos um código de cupom pra você adquirir o infinix hot 11s e vai ganhar um desconto de 200 reais ou seja vai ficar com preço mais incrível do que já é infinixamente melhor muito incrível o link tá aqui na descrição e dale o celular vai atender todas as suas expectativas pode ter certeza um abraço do papi clash tchau 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 tchau